Por aqui, o sol nasce cedo. O café da manhã é a primeira de muitas refeições. Desde seis e meia da manhã até oito, dez da noite. Fazendo tudo? Tudo. O que o pessoal costuma comer mais do que? Ah, arrozinho, feijão, macarrão, estragonofre, uma carninha assada. O José Henrique caprichou no prato, porque o dia promete ser longo. Vou nadar no rio, vou pescar também, pescar. Tô querendo pescar umas caranhas, né? Tem que pescar pra fazer almoço, senão a gente fica sem almoço lá. Pra passar o dia inteiro, tem que começar o dia com café. Tem que começar tomando, comendo muito bem, né? Pra ficar forte pro dia que vai ser muito longo. Hoje é dia de praia, de água doce, quentinha e areia bem fina. Estamos no Araguaia. São vários acampamentos ao longo do rio. Do ponto de partida, em Aruanã, seguimos de Catamarã até um deles. A gente sabe que as praias do Araguaia, elas nunca repetem a localização. A cada estação, elas surgem, depois da seca, numa posição diferente. Agora, isso é tão dinâmico que até a rota dos barcos, não é por estação, é por dia. A rota de hoje não é a mesma da rota de manhã. Não, tem a movimentação da areia, né? Que são os pés de bancos. Aí você tem que estar... Que são a formação da praia até. Os pés de banco, de acordo com a água foi descendo, formam as praias. O canal, ele sempre canaliza na água mais corrente. Você vê uma quebra de praia, uma marcação da água, um toque, você sempre vai ver o sinal deles. Então, você tem que estar observando todos esses pontos aí. Então, eu vi que você estava ali em pé, observando todo na frente, porque um banco de areia pode... Onde o que não tinha ontem pode surgir hoje. Pode surgir hoje, ele pode atravessar no... Pode estar no Goiás amanhã, depende da corrente que vem e desce. Ele pode pular pro outro lado, em questão de dois, três dias ele está a modificar. Tem pontos que passam até em dois lugares. Aí abaixa a água, o canal canaliza. Aí fica um, aí você tem que fazer essas observações sobre água corrente, mais forte, quebra de praia. Onde ela corre mais, aí é o canal. Água mais escura. O banco de areia, ele é mais claro. Se você observar, ele tem as marcações no rio e são áreas mais claras, mais calmas. Você já sabe que o trajeto vai ser especial. Quando um sanfoneiro vai fazendo a trilha sonora ao vivo, cantando os clássicos da música brasileira. Música boa, com um visual deslumbrante. É lindo, né? Isso descansa a cabeça, descansa a gente. É uma delícia. É uma tranquilidade, né? É um descanso pra mente. O trajeto até o acampamento pode ser feito de barco. Mas tem quem vá de moto aquática. De boia. E até de helicóptero, um ponto de pouso foi montado no meio do acampamento. Chegamos no acampamento Rabo de Arraia, que existe há mais de 30 anos e reúne 110 pessoas. Quando a gente lança, todo mundo que vem no ano tem privilégio de vir no outro ano. E em fevereiro eu já não tinha mais vaga pra ninguém. Na realidade era só jovem, né? Aí fizeram a turma só de solteiro mesmo, solteiros. E fizemos, começamos com 80 pessoas e foi. E lá embaixo, no cocalinho, nós chegávamos até 250 no acampamento e lá ficava 15 dias direto, né? Aquele jovem já tem alguns que têm neto, né? Tem alguns que não é não só filho que estão aqui hoje, certo? Mas neto também. Aqui nesse acampamento são 37 barracas. Agora, uma barraca diferente, um pouco mais de luxo do que o normal. Todas elas têm um banheiro individual, uma suíte, inclusive com chuveiro. O quarto fica aqui dentro dessa tenda. Aqui tem uma cama de casal, uma cama de solteiro e um aparelho de ar-condicionado. Porque só assim pra suportar o calorão que faz aqui, nessa época do ano. Sorte é que o rio tá ali do lado, pra bater um papo com os amigos dentro da água. E aqui é um acampamento de família, amigos de muitos anos que a gente frequenta o mesmo acampamento. É um acampamento sem igual. Eu venho, minha família, eu e o Marcelo, estão de parabéns pelo acolhimento, pelo serviço que empresta aqui. Dá até pra fazer um churrasco com os amigos, dançar um forrozinho. Música ao vivo, de qualidade. Sinto saudade, gata selvagem, eu sou o caçador, morena da cor do desejo. Sergei mantém há mais de 20 anos o projeto Estrelas do Araguaia, levando artistas para tocar nos acampamentos espalhados ao longo do rio. 21 anos aí, passando todos os acampamentos, levando show com artistas de Goiânia, distribuindo brindes, e levando o mais importante que é a preservação desse patrimônio da humanidade aqui, que é o rio Araguaia. Então os patrocinadores nossos, né, que a gente faz tudo isso aqui sem custo para os acampamentos, esse show, todas as ações. E aí a gente tem uns parceiros que têm essa pegada ambiental, que reciclam o lixo, que têm essa mentalidade, e a gente quer trazer isso para o povo do acampamento. O acampamento tem internet, mas tem tanta coisa pra fazer, que a meninada nem lembra do celular. Ir na boia, né, nadar, brincar com meus amigos de altinha, aqui é muito legal. A gente fica brincando de bola. Polícia ladrão. É, polícia ladrão, joga bola. Gosto de tomar banho no rio, gosto de andar de esqui, na boia, andar de barco, jogar bisteiro, jogar futebol. Depois, no final do dia, à noite, jogar truque, jogar baralho. Pescar, jogar bola, nadar. A Leonora se divertiu demais, sempre com muito cuidado. Vem aqui para a Guaia, usa colete, porque a melhor coisa é o colete, porque aí você não afoga. E ela tem mais dicas de segurança para dar. Vem para a Guaia, vai arrastando o pé por causa do perigo de arraia, porque as arraias ficam debaixo da areia, e se você pisar forte, elas podem ferroar você. Ah, o protetor solar e o repelente. Haja energia para tanta atividade. Ainda bem que tem refeição saindo toda hora. E haja comida para alimentar esse tanto de gente. Café da manhã, almoço, jantar, lanche, petisco. E aqui, o chefe da cozinha explica para a gente que tem que ter uma logística muito organizada para poder fazer alimentação no meio de um acampamento para esse tanto de gente. Isso. Aqui a gente começa com o café da manhã, né? Que tem a sessão do padeiro, que ele chega às quatro da manhã, né? Para estar preparando as quitandas, né? Tudo fresquinho. Tudo fresquinho, feito aqui na mesa do rabo de arraia, né? Então, o que acontece? Não tem nada. Pronto, vem tudo já feito aqui. Bolo, pão de queijo, tudo fresquinho. E também a gente já entra com o processo, que é frutas picadas, cortadinhas, que vai para frente, tudinho. A galera tomou o café da manhã ali, por volta das dez, a gente já retira. Já entra com os petis, kibe, peixe frito, né? E batata-chibe, vários petis que a gente tem aqui. Tudo manipulado aqui mesmo, né? O almoço hoje, qual que é o cardápio? O cardápio hoje a gente está fazendo a feijoada completa aqui, né? Vou até mostrar para vocês, que é a feijoada da gente aqui. A feijoada. Todos os acompanhamentos? Todos os acompanhamentos, farofa, torresmo, arroz branco, né? E também a gente está com um leitor ali no forno, já dando o ponto para finalizar para o povo almoçar. Comida boa, né? Tem muita energia. Muita energia e pique bom para a gente aguentar. Toda a estrutura dos acampamentos é reaproveitável. Tudo vem de fora, nada é retirado das margens. É muito importante a gente trazer essa mentalidade também e ajudar os ribeirinhos, né? A cozinheira, o barqueiro. Um acampamento desse aqui tem 30 pessoas trabalhando. Então, além de tudo, é uma fonte de renda. Acampar perto da flora e da fauna nativa é um privilégio. Por isso, a preservação do rio é prioridade. Nós, como bons goianos, cuidamos bem, preservamos e queremos que isso se perpetue de alguma maneira, passando de geração para geração, guardando o Araguaia no coração. Preservar para garantir que a praia dos goianos continue gerando boas memórias e fazendo parte da tradição das famílias por muitas e muitas gerações. Legenda Adriana Zanotto